Linda flor, mulher que floresceu, Linda flor, nos meus olhos de ateu, Linda flor, sob as ondas do mar, Linda flor, meu amor é só teu, Sou amor que a vida preparou para mim, Sob o sol e o luar, meu cantar, Veio te consagrar, Linda flor, que o tempo ornou, Com ternura e carinho, Tem astúcia no olhar, Linda flor, meu destino, Linda flor, meu cantar, Linda flor, meu destino, Linda flor, meu cantar, Linda solinha, Maria, tão linda flor, Linda flor, Linda flor, mulher que floresceu, Linda flor, nos meus lábios de ateu, Linda flor, sob as ondas do mar, Linda flor, meu amor é só teu, Sou amor que a vida preparou para mim, Sob o sol e o luar, Meu cantar, Veio te consagrar, Linda flor, Linda flor, que o tempo ornou, Com ternura e carinho, Tenha astúcia no olhar, Linda flor, meu destino, Linda flor, meu cantar, Linda flor, meu destino, Linda flor, meu cantar, Linda flor, minha destino, Linda flor, minha destino, Maria, tão linda flor, Linda flor Linda flor Mulher que floresceu Linda flor Nos meus olhos de ateu Linda flor Sob as ondas do mar Linda flor Meu amor é só teu, só amor Que a vida preparou para mim Sob o sol e o luar Meu cantar Veio te consagrar Linda flor Que o tempo ornou Com ternura e carinho Tem astúcia no olhar Linda flor meu destino Linda flor meu cantar Linda flor meu cantar Linda flor meu cantar Linda Só minha Maria Via Tão linda flor Linda flor Tão linda flor Linda flor Amém